Minha parte, é claro, mais a montagem do elenque, mais está ali com a comissão técnica, no processo esportivo. Então, eu não sou um conhecedor muito minucioso desse tipo de processo, mas acompanho algumas reuniões. Sei que esse processo realmente tem sido muito pensado, onde empresas da cidade estão sendo estudadas para estar no clube de vantagens desse sócio-torcedor, para estar realmente apoiando esse processo, apoiando a fomentação do sócio-torcedor, onde o torcedor vai ter um investimento, ele vai ter benefícios não só dentro do São José, dentro dos benefícios que é ser sócio-torcedor do São José, mas também na cidade, que é o cashback. Então, tudo isso tem sido muito pensado, muito estudado, a mobilização interna do departamento de comunicação, de marketing, comercial, tem sido muito intensa para que realmente esse clube de vantagens, esse sócio-torcedor seja algo muito vantajoso, prazeroso e pensado realmente em bons exemplos, não só bons exemplos de clubes grandes, mas também de clubes pequenos, que tem um número expressivo de sócios-torcedores, e não só um número expressivo para o clube ter um faturamento alto, um número expressivo, mas que também construa um bom relacionamento, um bom retorno do torcedor. Obrigado.